Eu vou com tudo O apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo e foi Coração pula no peito Lembrando o amor que se foi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora Nada de ruba O pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora Nada de ruba Um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo e foi Coração pula no peito Lembra do amor que se foi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora Nada de ruba Um pião apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego nem me prescora O cowboy vai te pegar 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 Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo, nada apelado na represa Quando a noite chegar, você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar, o jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar Você fica com esse cara, do cabelo arrepiado Com a cueca de fora, e o corpo tatuado Ele passa o dia inteiro, arrisando seu carrão Mas na hora H, ele te deixa na mão Mas isso tudo vai mudar, sabe porquê? O cowboy vai te pegar 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 Uai, seu app de vídeos curtos